Fala aí galera, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Então tá bom, já faz alguns dias aí que não faço nenhum vídeo, fiquei meio parado, meio ocupado lá na chácara, parei com os vídeos aí em alguns dias né, deixei o canal meio parado aí, mas estamos voltando de novo galera, fazer um vídeo aqui para mostrar como é que tá com a punia, como que tá os peixes, mostrar para vocês aí como que tá, certo? Essas plantas cresceram bastante, isso aí, estamos passando hoje aí para mostrar para vocês como é que continua o sistema, não é que a gente parou não tá galera, aqui muito serviço lá na chácara, a gente inventou de fazer uns negócios novos lá e muita correria sabe, direto trabalhando lá, mexendo com as coisas, então tivemos que dar uma segurada no canal aí, porque senão a gente não dá conta de fazer desculpa, e já que não vai fazer bem feito nenhum nem outro né, então vamos dar prioridade a alguma coisa, depois a gente prioriza as outras né, mas tá bom, vamos lá, muito bom voltar, fazer os vídeos para vocês aí, bom, nossa coponinha tá aí, beleza, as taioba, tá bonita, as taioba tá brotando, cheia de mudas, várias mudas, olha lá, quantas mudas tem lá naquele tronco, olha lá, uma, duas, três mudas ali, aquele dali era um pé só, já saiu três mudas, esse outro aqui, nossa, tem umas par delas também, coisa linda, olha só o almeirão, como que tá bonito, tem uns alfaces ali atrás, alfaces já tirei alguns, mas tem algumas aí ainda, o almeirão tá, tá bem grandão, deixa eu pôr a mão aqui perto para vocês verem, olha só, como é que ele tá bem grandão, tá enorme, bem bonito, tem uma cebolinha, tem um pezinho de abacaxi ali, olha só, desenvolvendo, não sei se vai virar alguma coisa esse pé de abacaxi, mas tá aí, tá crescendo, tá bonito, eu tinha um monte de cipó de maracujá aqui, só que é o seguinte, é, me falaram que o maracujá, ele não produz se você tiver um pé só, diz que tem que ter duas mudas, né, pra um polenizar o outro, eu não sei como é que funciona direito, aí eu cortei todas as ramos, tava pra cima aqui, e agora ele tá brotando e eu vou plantar uma outra mudinha, pra ver se produz um pouquinho de maracujá aí, né, quem sabe dá certo, aí, mais almeirão, cebolinha, tem uma salsinha aqui, ó, tá bem bonita a salsinha, só que tá fora da água essa salsinha aqui, tá, isso aí, olha só os nossos peixes, ai, deixa eu focar aqui, tá difícil pra focar, gente tá ruim? não é mais ou menos quer focar direito ai, só as tilápias, tilápia colorida, são peter, tilápia normal, bem bacana, gente, tá bem legal mesmo, olha só, como que elas estão, tô com o celular, tá ruim pra, pra focar direito aí, sabe, tá legal mas é isso aí, olha só, umas carpinhas ali no meio tá dando uma descarga lá no canto agora, tá funcionando 100% as camas de cultivo, dando descarga tudo certinho, tudo beleza funcionando, funcionando 100% o sistema, olha lá, ó, começou a descarga isso aí, os peixes estão se desenvolvendo cada vez mais é coisa limpa as plantas também aqui olha só, as alfaces d'água, como que tá bonito tá bem grandona as alfaces d'água bem bacana, né desenvolveram pra caramba também, olha só como que tão bonito legal, né é, tá legal bacana, gente consegui parar o vídeo ali, galera fui tentar ver se melhorava a imagem, mas acabei estragando o vídeo vamos lá, vamos começar então aqui de novo as plantas aí, bonita eu só tenho que cuidar desse daqui, ó desse abençoado aqui, desse aguapé porque eu só fiquei com essa muda e eu tenho que tirar ele daí, na verdade a alface d'água tá sufocando tem que tirar ele pra ele desenvolver mais, sabe depois eu tiro ele daí põe ele no outro lugar olha só, aqui tá as as salvinhas tá bem bonita desenvolver bem vou mostrar pra vocês aqui tem mais um pouco de salvinhas aqui olha só, quantos quantos brotos tem a taioba olha são vários brotos que nasceram do lado dela ali ó, aqui tem mais um pouco de salvinha olha só e celular você tá ruim pra focar hoje, hein credo isso aí o que eu tenho que cuidar também aqui eu tinha lêminas e eu joguei um peixinho ali dentro dei bobeira rapaz, ele quase que quase que acabou com as minhas lêminas olha lá ficou só um pouquinho lá no cantinho olha lá, ó tem só um pouquinho lá e um pouquinho aqui, ó tô cuidando delas nossa, como se fosse o filho porque fica isso aí aí as outras taioba tá bem grandona bacana funcionando 100% tá, galera então hoje vídeo aí mais pra atualizar pra vocês aí como que tá esse celular não tá muito meu amigo hoje não olha só não não foca direito tá louco só aí tá ruim vamos ver se agora melhora um pouco gente ei lá tá bom não olha aí olha aí os peixes legal, né vamos tirar peças grandes olha só opa mais uma descarga tudo correndo 100% tudo normal tudo certinho tudo tranquilo beleza então é isso aí quem gostou aí deixa o seu like curte compartilhe passe vídeo aí pros amigos galera aí o grupo nos whatsapp compartilha no face aí beleza gente obrigado tudo de bom pra vocês agora vamos ver se a gente volta de novo fazer vídeo semanalmente aí tá bom galera valeu fico com Deus até mais tudo de bom pra vocês